Eu vou apresentar um novo Beto pra você. Antes, vamos rodar as imagens do Beto. O Beto pesava 137,5 kg. Olha como ele era antes. Veja, tamanho da barriga do Beto. 137,5 kg. E o Beto se submeteu durante três meses a emagrecer com a gente. A Gislaine, a esposa dele, que o inscreveu no quadro Lu, emagreça, é o meu marido. E mediante tantos maridos, nós selecionamos o Beto, que está aqui ao meu lado, que você vai ver já já. O Beto tinha uma meta, 30 kg. Mas nós, especialistas, nós admitimos que se o Beto emagrecer mais do que 25, já está valendo, porque ele ganharia muito em saúde, muito em qualidade de vida. Os exames do Beto são absurdamente bons. E já já nós vamos falar sobre isso. Mas eu quero que você agora veja o Beto atual. Vamos começar com o pé dele, gente? Pega o pé do Beto. E aí a gente vai subindo. Tá bom? Pega ali o pé do Beto. E a gente... Tô com a barriga fininha, hein? Esse é o pé do Beto, tá? A gente vai mostrar o Beto agora. O novo Beto. Você gravou a imagem da barriga na sua mente, minha querida, meu querido, que vocês estão assistindo? Vai subindo. Sobe a imagem. Você vai conhecer agora o novo Beto. O Beto mais magro. Mas a gente não sabe quanto mais magro. Para aí! Olha essas coxas finas. Olha essas... Antes raspava as coxas, né, Beto? Fala aqui no meu... Não raspava as coxas? Raspava. Ficava as calças todas esgarçadas no meio. Não ficava? Eu sei, eu sei como é que é. Eu tenho perna grossa, eu sei como é que é. Sobe mais um pouquinho, gente. Sobe mais um pouquinho a imagem. O Beto tinha uma barriga grande. A Gigi, esposa dele, me contava para ir na barriga, que apoiava o prato da sopa na barriga do Beto. Não é, Gigi? Não foi? Você me contou, eu lembro, três meses atrás. Vira de lado, Beto. Vira de lado. Deixa eu puxar aqui. Olha lá. Gente, vocês lembram como é que era essa barriga? Era assim? Vocês lembram? Que agora tá assim, ó, reta. Vira de frente de novo. Sobe mais um pouquinho, porque o rosto diz muito, né, quando a pessoa emagrece. Não é não? Vamos subir para o rosto. Sobe para o rosto do Beto. Ai, ai. Caraca, moleque. Beto, é visível a sua mudança. Como é que você se sente hoje? Feliz. Feliz. Mas a gente não sabe quanto você tá pesando. Você sabe quanto você tá pesando? Você tem mais ou menos uma ideia, mas não sabe. Sei mais ou menos. Você sabe mais ou menos. Você vendo essas imagens suas... Vamos mostrar a imagem do antes e depois? Do Beto girando? Vamos. Beto, olha comigo. Olha como é que você era antes. Olha isso, gente. Como é que você se vê, Beto? Olha do lado esquerdo você e olha hoje o tamanho da sua barriga antes. E a sua barriga hoje? Eu não sei quanto você emagreceu, mas é nítido a diferença. O que que antes você não conseguia fazer e que hoje você consegue fazer? Ah, hoje eu tava jogando uma bola, né? Você consegue jogar bola antes? Você não conseguia? Ah, não tinha muita dor no joelho, né? Peso. Aham. Hoje não. Hoje eu botei uma bolinha. E essa calça aí que você tava usando, que tava quase caindo? Você viu? O que que você fez com as suas roupas? Eu vou doar tudo. Você vai... Ai, que bonito isso. Que bonito. Mas a gente não sabe quanto que o Beto tá mais magro, gente. Eu não sei quantos quilos ele tá pesando ainda. Nós vamos pesar já, já, o Beto ao vivo. O sonho seu, lembra que a gente fez aquela brincadeira da camisa do timão? Era entrar de novo naquela camisa do timão que você não vestia há quanto tempo? Uns 15 anos, acho. Uns 15 anos. Você quase ficou entalado naquela camisa. Você lembra, né? Lembro. Você vai ver agora o Beto, depois desses três meses, com a camisa do Corinthians. Quer ver? Roda aí. Vem aqui pra gente ver. Não, pera. Você vai ficar entalado aqui. Deixa assim, né? Olha, tem um monte de palmeirense falando. Ainda bem que não serviu, né? Você gostou, né? Dentro dos nossos corações. Salve o Coríntio. Menino do céu! Beto! Não acredita... Gente, para! Você tem noção disso? Você tem noção disso? E aí? E aí? Como é que tá? Tá justa lá? E como é que tá essa bermuda? Deixa eu ver. Ai, meu pai, calma, gente. A gente não pode mostrar no horário. Segura essas calças aí, velho. Menino do céu. Beto, mentira. Olha isso. Gente! Como é que você tá sentindo? Bem folgado. Segura aqui, que se eu soltar, a calça cai. Seguinte! A Gi, a esposa, tá muito feliz. O Cauê está muito feliz. Mas agora eu quero saber quanto o Beto está pesando. Por quê? A meta da roupa que ele conseguiu. Ele atingiu a camisa do Corinthians, a bermuda. Quero saber se você conseguiu eliminar aqueles 30 quilos que os especialistas colocaram pra você como meta. E é isso que a gente vai ver agora, ao vivo, no estúdio. Tô sabendo que hoje tem jogo do Timão? Opa! Você tá emocionado? Você tá emocionado? A gente também fica, viu, Beto? Eu vou confessar uma coisa pra vocês. O quadro Emagrecendo com a Lua existe desde que eu entrei aqui na TV Tarobá. Faz quanto tempo, produção, que eu tô aqui? Vai fazer quatro anos, né? Quatro anos? É, uns quatro anos. Antes de apresentar o Vitrino e Revista, eu apresentava o programa da manhã aqui na TV Tarobá, chamado Tempo Pra Você. E no Tempo Pra Você, a gente também tinha o quadro Emagrecendo com a Lua. Em todas as temporadas do quadro Emagrecendo com a Lua, que a gente já teve três noivas lutando por um vestido, a gente já teve mãe com filha disputando um vestido de noiva e de madrinha, a gente já teve um casal que ia casar, a gente já teve operação verão com uma moça, a gente já teve vários participantes do quadro Emagrecendo com a Lua. E você, Beto, você nos surpreendeu positivamente e a gente fica tão feliz, sabe, de ver o seu resultado, até então visível, que realmente nos emociona. todos nós da produção, a gente tá muito, mas muito feliz com o seu comprometimento, com a sua disponibilidade e realmente com tudo aquilo que você mostrou pra nós, sabe, de atitude e da vontade e da garra que você quis chegar até o final. No começo, quando a Gislaine, sua esposa, te inscreveu, você tava meio ressabiado, não tava? Não tava. Você não queria muito não, não é verdade? Não é verdade. Aí, quando ela te inscreveu, o que você falou pra ela? Falei, vamos lá, vamos encarar, velho. Vamos lá, já que inscreveu, me chamou, então vamos lá. Vamos lá, velho. É nítida a sua mudança visual. Olha o tamanho da calça que tava, gente. Aí, ó. Você usava essa calça. Que número que era essa calça? Cinquenta e seis, eu acho. Cinquenta e seis? E hoje você tá vestindo quanto? Quarenta e oito. Quarenta e oito. De cinquenta e seis pra quarenta e oito. Quase dez números, é assim que fala? Não sei como é que fala. É isso, né? É isso, né? Bom, a gente vai fazer o seguinte, ó. Beto, você fica aqui do meu lado. Eu vou pedir pra você tirar os sapatos, porque nós vamos pesar você nessa balança, que é a balança oficial do quadro Emagrecendo com a Lu, que é a balança da doutora Renata Liboni, endocrinologista. Tira os sapatos, Beto, que a gente vai pesar você depois do intervalo. É visível que ele emagreceu, né? Mas eu quero saber quanto, quanto em peso o Beto emagreceu. No próximo bloco, já voltamos. Tira os sapatos.